Sei que a vida não é só de momentos bons, é a tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, Vai dar tudo certo.